Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei ensinar a como ativar e desativar as mensagens temporárias nos grupos aí do WhatsApp. Então, eu já ensinei aqui no canal como ativar e desativar nas conversas e agora eu vou ensinar como fazer isso nos grupos. Primeiramente você vai estar entrando aqui no WhatsApp e então você vai entrar aí no grupo que você quer estar ativando e desativando as mensagens temporárias e vai aqui ó, clicar em cima do nome do grupo. Agora você vai rolar aqui para baixo e vai em mensagens temporárias. No meu caso elas estão desativadas, né? Aí se você quiser, você pode colocar as mensagens temporárias por 90 dias, ou seja, daqui a 90 dias essas mensagens serão excluídas. Você pode colocar 7 dias, ou seja, em uma semana as mensagens do grupo serão todas excluídas. Ou 24 horas, que é um dia, certo? Aí também você pode deixar aqui desativadas, ó. Para você desativar as mensagens temporárias. Aí com isso é só você voltar que vai estar tudo tranquilo aí. Nenhuma mensagem vai apagar aí do seu grupo do WhatsApp. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!